Tô muito preocupado, tô pensando na vida Até no meu chiqueiro tá faltando comida Eu vou vir ele tanto de barriga, vazia Não quero comer a cómula larga e menacia Eu só vou, 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 vou por então Eu só vou, 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 eu sou fome e não Jogar um água limpo, limpa, tá pra pra Eu quero água suja pra poder me deitar E se um patrão me olha, eu gosto logo a porceira Porque se eu tô gordinho, ele me joga lá pra ver Eu sou um porco leitão, eu sou um porco leitão Porco leitão, eu sou um porco leitão Já faz muito tempo que eu não leio jornal Porque quando eu não come eu fico passando mal Eu gosto de comer até comida estragada Mas nunca me convido pra comer uma beijoada Eu sou um porco leitão, eu sou um porco leitão Eu não como e fico passando mal Eu gosto de comer até comida estragada Mas nunca me convide pra comer uma pêjoada Eu sou o porco, 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 leitão Eu sou o porco, 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 eu só comi não Eu sou o porco, 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 leitão Eu sou o porco, porco, leitão Eu sou o porco, porco, leitão O que é isso?